uma boa tarde pessoal aqui do rpg do serjão estamos iniciando mais um final de tarde aqui hoje um pouquinho mais cedo aqui no rpg do serjão e hoje uma boa tarde a todos e hoje vamos fazer hoje um jogo de estratégia apocalíptico o jogo que não vou fazer hoje aqui é o state of survival então vamos iniciar esse um bom jogo de estratégia estamos jogando aqui diretamente do google play ou do blue stacks como queira né blue stacks é uma plataforma de games de celular que você pode é um emulador e você pode jogar os jogos de celular no emulador como direto do computador tá então a boa tarde a todos rpg do serjão todo domingo um jogo aqui o som tá bom beleza o som tá muito bom beleza então vamos iniciar aqui a nossa estratégia apocalíptica né e hoje vamos mostrar aqui como é que funciona esse jogo mapa grande mapa bom batalhas contra zumbis né e vamos também vamos pegar a trilha da exploração estamos iniciamos hoje a trilha da exploração primeiro quero mostrar como é que funciona o jogo tá aqui se é com reconstrução como todo jogo de estratégia você vai dando pregredo nas coisas né você vai melhorando as colônias aqui é como são colônias né pode dar um zoom na imagem bem próxima com você né bem legal o jogo é muito bom eu estou gostando muito vamos fazer já umas campanhas para mostrar então ele hoje vocês tem vários tipo de de jogada tá tá então é você perca pelo mapa tem batalhas com zumbis com outros outras colônias também tá aqui você cria treinando soldados treinando né aí você vai desbloqueando aí malvados as espingardas possuem danos aumentando contra motociclistas vamos treinar um desses daqui também? vamos treinar um pouco deles aqui você vai criando, vai destravando aí deixa eu precisar de uma musiquinha que é muito legal tem vários suprimentos tem vários eventos no jogo também tá aqui, no lado direito tem eventos eventos para você fazer festivais, tem vários eventos tem um jogo bastante coisa para fazer não tenha pressa não tenha pressa tem os calendários de eventos aqui aí você vai fazer aqui também tem que tomar bico perto errei veja meus músculos eu poderia acabar com um grupo inteiro deles como sou posso passar o tempo ah tá vamos ver nosso radar aqui aqui tem o radar a inteligência é atualizada o radar tá 3 ainda vamos iniciar com a campanha daqui a pouco vou fazer vou dar alguns ajustes aqui aqui a garagem você pode treinar também você pode treinar esses caras aqui esse pirata aqui tá armado com essa como é que é isso aqui esqueço 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 o nome desse carro essa moto aqui quadriciclo isso quadriciclo então a gente tá armado nesse quadriciclo vamos treinar treinar um pouco desses caras aqui esses caras são eu não quero eu tenho um convite pra aliança eu quero fazer a minha própria aliança eu tenho que ter uma taquete fazer eu tenho que ter um terreno aqui tem que limpar olha só esses caras aqui de zumbi gente amado de nossos e muito espectacular para respeitar não sei se eu ganhar aqui eu já tenho esse terreno vamos lá vamos pegar a primeira batalha esse é o Yamazaki pode alguém me ouvir? este é o Yamazaki alguém pode me ouvir? Yamazaki? Dr. Yamazaki? Dr. Yamazaki? minha coordenadora por favor ajuda eu ganhei esse personagem aqui oh bicho a doido agora o bicho vai pegar o bicho vai pegar só tenho que ganhar uma artilharia ali os caras esses zumbi vim vou jogar vou jogar peguei outro aqui vou beber agora toma 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 eu joguei o antes de manhã eu perdi E aí E aí E aí E aí E aí Vamos, vamos Beka, eu não acredito Ah, nós finalmente encontramos você So, is he He? I mean, you're not alone, right Doc? Sorry We got split up quite early I see We'll still find him Dr. Yamazaki, is there anyone else with you? Only me Fortunately, my research tools are still intact Anyway Come back with us first, Doc Volte conosco primeiro, Dr. Vitória Beleza A nossa primeira batalha foi boa Vai ficando difícil Vamos ver aí que A coisa vai ficando feia A coisa vai ficando feia Vamos voltar RPG do Sergião ao vivo Não esqueça do nosso blog RPGs sergião.blogspot.com.br Nosso canal no YouTube E aqui no Twitch TV Siga-nos Aí a primeira batalha Conseguimos, foi bem Daqui a pouco eu mostro o mapa pra vocês Como é bom Nove minutinhos de batalha Eu fui bem já Começamos bem Daqui a pouco eu vou pegar a trilha do A trilha da exploração Aí é difícil Aí o bicho pega Aí o bicho pega Vamos fazer mais algumas coisas aqui Dar o pregredito na enfermaria Deixa eu ver a enfermaria que tá Vamos ver se dá pra melhorar ela Tá Deixa eu ver se dá pra melhorar aqui também Os armazéns Beleza Melhorar o armazéns é fundamental E tem um bom espaço pra destravar ainda Olha só Toda essa escuridão aqui Tá vendo esses prédios aqui Tem pra destravar tudo Olha só É muito grande Olha só Pode fazer devagar Não tenha pressa O jogo é muito bacana Legal Eu gosto de estratégia Já disse O canal aqui é de estratégia medieval Estratégia de guerra Da aventura Hoje estamos jogando A aventura apocalíptica Esse é o armazéns Bem grande pra armazenar Bastante coisa Não dá Tem uma terra Tem interrocação aqui Não sei se sabe a função do hospital Ah, ganha um ponto Legal Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Clicando aqui Concluir a inteligência Ah, concluir a inteligência Tá pedindo pra ir pra cá Vamos ver Nós localizamos Nos localizamos Alguns grupos de sobreviventes Eles precisam de nós Resgatar sobreviventes Vamos lá RPG do Serjão Ao vivo Todo domingo Hoje começamos Um pouquinho mais cedo Ah, tem que ir aqui Cadê É só uma coisinha rápida Resgatar sobreviventes Não, resgatar Beleza É só isso aqui É só uma coisinha rápida Coisinha rápida Aqui minha colônia Aqui tem uns bichão feio pra pegar Tem uns prédios de aliança Aqui, ó Você pode atacar também Eu só gosto de atacar as alianças grandes Já fizemos uma batalha E fomos bem aqui Vamos voltar lá Vamos fazer mais algumas Deixa eu ver aqui Radar Vamos ver isso aqui Vá para o local de reunião Do infectado da risada Infectado da risada Para investigar Talvez possamos encontrar Algumas pistas sobre os infectados Vamos lá Vamos ver o que é Aqui Nossa Vira lata Vamos lá Olha só Marcha Não sei o que Vamos lá Vamos lá O pessoal está indo Tropa em peso Aí Tropa em peso Depois você vê no começo do vídeo Tropa em peso Tem vários tipos de ataque Como eu falei Tem isso aqui Tem aqui pelo mapa Tem os Os álores Um outro estilo diferente Olha que bichão feio Olha isso Lembra muito de Resident Evil Resident Evil A ver se eu faço mais um Para você ver Espera aí Eu falei que ia fazer bastante Hoje Vamos detonar aqui Esses 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 É aqui o convite Esses caras Enquanto eu não fizer a minha aliança Esses caras vão ficar mandando Convite tirado Mas é a minha Não destravou aqui Ganhei dos caras lá Desgatar sobre o vento de novo Ah, entra no carro aí Corram, corram Aí, destravou Beleza Aí, mais um terreninho Ganhei mais um terreninho Agora eu não entendo Por que aqui não destravou Derretei os caras Ah, tá Tem que estar na inteligência De novo Opa, peraí Tem que estar na inteligência De novo Tem um negócio aqui Que destravou Não sei o que é Deixa eu ver Eliminando o infectado Eliminando o infectado Elimine o alvo Elimine a ameaça Recompensas possíveis Já tá pronto Aqui Vamos pra cá Vou pegar esse terreno Provavelmente tá cheio de zumbi Cuspidor Nível 3 Cuspidor Cada nome Parece um antigo visual No ar-comander Você acha? É Mais ou menos Essa parte dos mapas é Bia Essa parte dos mapas Essa parte dos mapas É Graus e fêmeos Bom Vamos Tentar fazer Uma aqui Onde é que é a atriz? Deixa eu anotei aqui Para não esquecer Tem que ir No recinto Do herói E aqui E lá Clicar em Explorar Aqui Explorar Vai abrir outro mapa Lá Aí aqui Tem que procurar Trilha 1 Essa menina aqui Aí vai abrir Esse Olha o tanto de mapa Que tem para destravar Ó Hoje de manhã Eu fiz o primeiro Eu tô aqui O segundo Vai pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Vai continuando Até não sei Vamos lá Vamos lá Vixe Bastante Deixa eu ver aqui Trilha da exploração Trilha da exploração Vamos Vamos Olha isso Movimento rápido Movimento rápido Isso aqui é rápido Habilidade de pulo Os infectados Podem estar se escondendo Em cantos Que não podemos ver Então não baixe a guarda Enquanto explora os suprimentos Esse aqui é difícil Vocês vão ver Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem vários tipos de batalha Pelo mapa Esse estilo aqui Que eu te mostrei pra vocês Vamos ver se eu tenho sorte Olha lá Eu peguei esse personagem novo Isso Vamos vai pegando Na guarda Corre 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 Aqui é pra ir em cautela Viu Guia Olha lá Vamos 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 O outro está perdido Aqui Pichador O cara ficou perdido Aí O cara ficou perdido Aqui Ah não Ele veio pra cá Pra dar cobertura E agora Deixa eu ver Ele fica pra cá Estou correndo com fone de ouvido Aqui Um barulho Do seu ouvido E vai dar volta Alerta de infectado Um barulho E vai dar volta Um barulho Vamo, vamo, vamo Vitória, consegui Foi mais fácil que o outro de manhã De manhã eu fiz isso aqui Quase tomei um pau, mas ganhei Então, tem dois tipos de batalha Bia É do mapa que eu te mostrei lá Resgatando Sobrevivente E esse tipo de batalha aqui Mochila Alimento e madeira O próximo é aqui Daqui a pouco a gente vai fazer isso aqui Vamo dar uns obriguetes Pro pessoal descansar lá Vamo mostrar o mapa Mapa pra vocês Vamo voltar O pessoal tá voltando aí RPG do Sérgio Jão hoje ao vivo Jogando State of Survival Que significa Sobrevivência Estado de Sobrevivência É isso mesmo Vamo falar o português Aqui né Gosto de inglês né Aqui é português e espanhol Não dá alguns obriguetes Só dá para o português Só dá para o português Só dá para o português Olha o zoom Aqui Aqui você pode trocar o estilo Do seu Da sua base Olha lá tá vendo Pode trocar os vários modelos que tem Aqui Achei legal Isso aqui fica com isso aqui Já tá para melhorar aqui a base Um dato aqui desses negócios aqui Tá bom que Vai depender de Faltar comida né Bia Ficou nos outros jogos lá Já tá me ativado Tá meia Tomei Deu preverte aqui na fazenda de comida aqui, nas granjas de comida deixa eu ver o que mais precisa, a torre de observação, torre de vigília a torre detecta reconhecimento em marchas inimigos a caminho, melhore para aumentar sua habilidade de reconhecimento e camuflagem de reconhecimento, caramba, mais detalhes, nossa, olha os níveis que tem é muito louco, hein, opa, tem que melhorar aqui, um minuto, é o tempo que fica arrumando aí, ó veio o correio, chegou o correio aqui, RPG do Sérgio ao vivo hoje, um jogo de estratégia apocalíptica o que eu ganhei daquela hora lá, triunfo contra infectados, vitória, cadê, coletar aqui, coletar, aí, recompensa do resgate, aí, você resgatou o grupo sobrevivente, legal então, Biana, eu estava falando aqui, ó, Biana, vai destravando aqui, ó, olha o tanto de coisa para destravar aqui, ó essa escuridão toda tem as casas para destravar aqui ainda aí, gostei, eu levei seis, beleza vamos ver as missões que tem aqui, ah, receber, receber, beleza, receber, hora do pagamento, né botem mais? Caramba já cliquei? bom, acabou ah, deixa eu mostrar o o mapa para vocês aí vocês vão ver como é grande aqui, as coisas aqui, deixa eu ver mapa, você vai aqui, selva, selva tá mas você tem que treinar as tropas direto, direto mesmo, é verdade bom, aqui é a minha colônia, tá a minha colônia tá a minha colônia tá aqui, o mapa ele é longo, você pode atacar aqui se você quiser já tem uma aliança grande aqui, tá vendo? torre da aliança tudo de aliança usa mata a casa americana aí depois a violão agora eu vou dar um zoom para vocês vou mostrar a outra parte do mapa para vocês aqui, ó clica aqui do lado direito vai abrir esse tipo de mapa aqui, ó ele é muito, muito gigante, ó cada um mapa aqui é um servidor, né bom, acho que é grande pra caramba ó aí você clica aqui, ó a série deles mas mas deve ser uma aqui não sei se foi deixa eu voltar lá o que é é pra que é que é um prédio que é um chão tá vendo? a série deles, ó que é que é um chão tá meio fumaçado aí, né? tá vendo? dá pra ler aí, né? vale esse botão de proteção neblina, né? neblina é forte só tá ouvindo quase com o danço agora fica brilhante e aí esse botão de papo tudo aqui são servidores do estado é chamada de estado, né? estado 165 estado 1867 se eu ficar aqui eu volto na... se eu não volto no mapa aqui significa do papo isso tá com um pouco de saúde Olha só Olha isso Parece aquele buraco da Rússia Que a Rússia fez aquele buraco Mais profundo do mundo Se lembra? Vamos ver o que é isso Caramba, olha isso Abrigo subterrâneo fortificado 10 Requer inteligência de estado para desbloquear Ah, legal Quando eu fizer a inteligência 10 eu posso explorar aí Olha que legal Muito louco, né? Olha isso Lembra muito Resident Evil mesmo, cara Não é? A música ficou mais alta que sua voz Ah, tá Vamos voltar no mapa aqui Então, e outra parte do mapa que eu quero mostrar, Biana Isso aqui também E a todos que vão assistir depois do vídeo Aqui Ah, tá Aqui é a zona da peste Eita, peste Olha lá Zona da peste Aqui também, você clica nesse globo aqui No globo Ele vai abrir o tipo de mapa Olha lá, tá vendo? É o mapa do globo mesmo Aqui tem Quem é o governador do estado, né? Por exemplo, aqui, ó Ninguém Né? Olha lá Aqui são as sedes do mandante do estado, né? Aqui é a bandeira Coreia do Sul Inglaterra Aqui, ó Sin City Né? Nova Vorada Aqui é a ONU que manda Aqui, ó É a ONU que manda Né? Olha só que legal Aqui, americano Vamos atacar esses americanos aqui também, ó Vamos atacar esses americanos Olha lá, tá vendo? Vários mundos aqui que A pessoa, ó Turquia Vamos atacar Turquia também Tem o Canadá que manda ONU Tem Santuário Família Alemanha Ó Tem vários mundos aqui, tá vendo? Aí se você clicar num Clicar num aqui, ó Isso aqui Leva pra ele, ó E a música voltou Vai ficar mais alto, né? Olha lá, tá vendo aqui, ó Na base Sempre com atenção Esse bilho Lobby de guerra Governador Vamos atacar o governador Aí Bandeirinha americana, né? Governador atual Vamos atacar todos eles Volta pra mim Volta pra mim agora Olha isso Coisinha saborosa Enfiei Enfiei Infectado Vou fazer mais umas campanhas Um tempo de ao vivo Três, trinta e dois minutos de ao vivo Vou fazer mais umas coisas aí Vou voltar pra mim Minhas colônias Vou fazer mais uma da trilha lá Né? Pra mostrar pra vocês Mais uma Pra dar uma boa evolução Vamos lá Vamos pra trilha do Trilha da exploração Vamos lá de novo Vamos dar mais umas campanhas Fazer mais umas campanhas RPG do Serjão Ao vivo Todo domingo Um joguinho ao vivo aqui Agora acho que vai ser difícil, hein? Olha esse bicho Aqui é feroz Olha só isso Beca e sargento encontraram um relatório Do laboratório Rasgado No laboratório abandonado Esse pode ser um bom lugar para começar Ataque de área Vixe, aqui é brutal Vamos ver lá Vamos ver se nós conseguimos Vou até tomar água Aqui Dá pra ouvir minha voz aí Chegada aí Beleza Dá um Tá falando que a música Tá mais alta Ah tá Eu vou falar um pouco mais alto Que a música Sargento Venha dar uma olhada O que é isso? Um relatório de laboratório Esfarrapado Você achou Alguma coisa, Beca? O relatório não foi alterado O que significa que não foi abandonado Por muito tempo Vamos levá-lo primeiro conosco Vamos lá Vamos lá Vamos pegar um direto pra cá Ah, tá mandando ir pra cá? Não Vamos pra cá primeiro Dá cobertura aí Tá tranquilo Beleza Por que? Tem que examinar o carro Então vamos, né? Olha aqui, ó Posição de, né? Vigília Legal Agora o outro Vai lá A cobertura Eee Legal, né? Vamos lá Vamos lá A gente vai pegar Olha aqui A música Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou fechar com a chave Vou colocar um barrigo Nisso Vou colocar um barrigo Nossa Tá feio Agora Caramba Vamos 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 Nossa Vamos 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 Tirem Nossa Vamos Vamos Peguei o canhão lá Ih, perdi um caralho Perdi um combatante Cara Caiu louco O que? Essa foi por perto Foi mesmo Viu menina Olha Estou Está ficando muito perigoso Lá fora Medi Acho Que prefiro Que você Fique na colônia Por um tempo Sério? A menininha Falou Você não é Por favor Faça isso por mim Passou tão rápido Nem li o resto Ganhei Mas perdi Perdi Esse cara Aqui Se machucou Ferido 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 Agora não vai dar para fazer o outro Então vamos Encerrar com chave de ouro O fortão O fortão O punk Ele é cantor Ele é cantor De músicas punk Uma coisa assim Esse personagem é cantor Ele toca guitarra Violão Uma coisa assim Deixa eu ver aqui Vamos voltar lá Dar o pregrate E vamos Encerrar Quanto minuto? Ixi Trinta e oito Vamos fazer os quarenta E encerrar Aqui Não Trilha da exploração Mas não Desgastado Aqui Um, três Tá bom Vamos darmos a pregrate Aqui Vamos fechar com chave de ouro Vamos tomar Hora do nosso café RPG do Serjão Todo domingo Um super jogo Aqui Para Para nós Se divertirmos Hoje Um jogo Apocalipse Estratégia Vamos darmos a pregrate Melhorar aqui Aí a gente fecha Com chave de ouro Tá bom né Esse aqui foi o jogo nosso Vamos encerrar por aqui Então né Tá aí a nossa jogatina de hoje Tá O RPG Estratégia Nós estamos jogando Pelo BlueStack Ou você pode jogar Pelo Google Play O BlueStack É um emulador Que você baixa Ele né E esses jogos Que funciona Que funciona Em celular Você pode jogar Aqui No computador Tranquilo Ok Estamos ficando Por aqui O RPG do Serjão E Não esqueça De curtir Nosso blog RPG do Serjão Ponto Blogspot Ponto Com.br Aqui O nosso canal No Twitch TV E o nosso Canal do Youtube Tá ok Isso BlueStack 5 Ok Então vamos encerrar Um bom final de tarde A toda Uma boa semana a todos Se cuidem A pandemia não acabou Ok Beleza Eu vou nessa Fique com Deus